Saber como o poder público administra os recursos e toma decisões, conhecer detalhes da administração e os serviços oferecidos. Muita gente acha isso difícil, mas não é, graças à lei de acesso à informação, que esta semana completa quatro anos. Ter acesso a informações públicas, como por exemplo, de que forma o governo está usando o dinheiro arrecadado com impostos, está na Constituição. Mas a lei que regulamenta esse artigo só entrou em vigor em 2012. Quatro anos depois, muita gente desconhece a lei. Não, não conheço, nunca ouvi falar. Ouvi falar, sim, por sinopse das redes sociais, mas não sei bem a fundo, né? Qualquer pessoa pode pedir informações de seu interesse aos órgãos públicos e é possível solicitar pela internet. Quem mais faz uso dessa ferramenta são os jornalistas e as organizações não governamentais ligadas à fiscalização e ao controle dos gastos do dinheiro público. Desde que a lei entrou em vigor, foram 400 mil pedidos de acesso à informação aos órgãos e entidades da administração pública federal. Por meio do Serviço de Informação ao Cidadão e SIC, Canal Unificado de Recebimento dos Pedidos de Acesso, foram quase 380 mil pedidos ao Poder Executivo Federal. 98% foram respondidos em um prazo médio de 14 dias. A ONG Transparência Brasil é uma das instituições que atuam com a divulgação de dados públicos e encontrou na Lei de Acesso à Informação a ferramenta ideal para desenvolver seu trabalho. A administração de qualquer forma é obrigada por lei a responder. Se não responde, ela está infringindo a lei. Sem dúvida, a gente está num momento agora muito diferente do que era há quatro anos atrás. Existem instrumentos de fato para fazer a solicitação de informação. A lei mudou a cultura da administração pública. Antigamente a informação era da administração e ela pouco disponibilizava ao cidadão. Hoje a informação é pública do cidadão e como regra assim tem que ser tratada. Então isso demonstra, na verdade, que o Estado brasileiro está mudando o seu comportamento e a cultura pró-transparência.